Bom, e uma atualização agora sobre o caso Lázaro Barbosa, a busca pelo suspeito de matar quatro pessoas da mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal, entra no 14º dia. A juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal não acatou o pedido da Defensoria Pública da capital para que Lázaro Barbosa tivesse uma proteção especial depois de preso. Em documento enviado na sexta-feira, a Defensoria pedia para que Lázaro, que é procurado pelo homicídio de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, tivesse a integridade física garantida por meio de medidas como uma cela individual e também que ele fosse blindado de abordagens da imprensa. Hoje também a polícia realizou perícia em que um carro queimado, que foi encontrado na beira de uma estrada bem na região que Lázaro tem sido procurado. Mas a polícia não informou se o veículo tem alguma relação.